Por onde anda Rafael Galhardo? Após se destacar nas categorias de base da Friburguense, Galhardo chegou no Flamengo em 2008. Já em 2009, foi promovido ao time principal, ano que foi campeão brasileiro. Em 2012, deixou o clube carioca e assinou com o Santos. Já em 2014, foi emprestado ao Bahia, passagem marcada por problemas físicos. Na temporada seguinte, foi novamente emprestado, agora para o Grêmio, onde se destacou. Em 2016, foi comprado pelo Underlet, mas ficou seis meses e foi emprestado ao Atlético. E um ano depois, deixa o time belga e assina com o Cruzeiro, onde conquistou a Copa do Brasil de 2017. Na sequência, passou por Vasco, Grêmio novamente, Valor do Canadá e chegou na Tailândia, onde é destaque. Na temporada passada, defendeu o Rayong da segunda divisão e quase conseguiu o acesso. Nesta temporada, o Meia de 32 anos assinou com o Sukotai, na primeira divisão. Onde continua sendo peça importante e tem contrato até junho de 2021.